Esta corjona canteira, companheira das minhas andanças Num toque bem conhecido, há tempos embalam meu povo pra dançar Tantas foram as madrugadas, que felizes passamos abraçados Há de ficar na memória, os gaitaços que foram criados Um sonho desde guri, passo a passo foi ser realizando Na parceria de amigos, com minha gaita o destino moldando Nos atropelos da vida, sempre tive o carinho do povo E o índio que tem totano, floreia, corjona e começa de novo Minha vida de gaiteiro, se entrelaça nos tantos que tranço Passo os dias com a minha gaita, e desta lida não canso Gosto de animar pandango, e acho lindo o que faço Caldeireando noite e dia, nunca me faltou um abraço No mundo raio de hoje, onde muitos perderam compasso Sigo mantendo meus sonhos, fazendo calos no braço Tantos amigos que fiz, por este rio grande inteiro Por isso agradeço a Deus, esta lida é de gaiteiro Música 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 Música